Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês aí no canal, Antônio Carlos Eu vim postar esse vídeo aqui e gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, é um pequeno vídeo, tá? Primeiramente agradecer a vocês a todos pelo apoio, pelo carinho que tem por minha pessoa E pedir desculpa por alguns tempos sem colocar vídeos aí no canal Antônio Carlos Mas eu vim aqui fazer esse vídeo Esse vídeo é um alerta às pessoas que estão aí no canal, em todos os canais, nas plataformas digitais A respeito aí de um canal, o canal que já começa com duas grandes mentiras O canal Yeshua, a gente sabe que todos os nomes são nomes de mentira, de engano E o originador desse canal, o dono do canal, a auto-intitula é judeu, judeu da ONU, judeu barbudinho O judeu do Israel, criado em 1948 por Oswaldo Aranha E é o Israel, que só tem uma tribo só, que é a tribo de Judá E não tem as outras ondas tribos Isso também não importa, porque quando o nosso pai fala que o mundo já é do maligno Ele inclui Israel, ele inclui a terra, ele inclui todo o universo É a respeito desse universo que nós vamos falar hoje aqui Então esse judeu, ele traz aí data, dia, hora, ano, até o mês De algumas catástrofes que vai acontecer aí no mundo E ele coloca esse conhecimento dele como conhecimento de evangelho das estrelas E ali ele cita nomes de algumas estrelas, cita as constelações Constelações essas que nós, Matando Carro, já vim falar para vocês há muito tempo Assim, eu primeiramente mostrei o nome Brasil, que é o mesmo nome Israel Depois o Edson Silva fez vários vídeos a respeito disso, o Edson Silva E também, falando a respeito dessas posições que essas bandeiras A bandeira brasileira, ou melhor, a bandeira brasileira tem aí de constelações nela Várias constelações estão ali E que todas essas estrelas, elas estão conectadas em cada estado Principalmente cidade Falamos de Brasília, primeiramente, que Brasília tinha ali a forma de uma ave Então E a estrela maior que está acima da bandeira brasileira, ela está no Pará Por que o Pará? Amazônia Então, essa pessoa, esse rapaz, esse senhor, judeu, judeu da honra, judeu de mentira Judeu da sinagoga de Satanás, daqueles que dizem ser, mas não são E quem falou isso foi o nosso próprio pai, o verdadeiro, não o mentiroso, o pai da mentira Ele vem aí fazendo a menção de que essas coisas são coisas boas Essas estrelas que estão aí acima de nós Então, quando, por isso que você precisa examinar a escritura E quando fala a escritura, fala dos apóstolos, quando você pega os apóstolos aí Desse nome tiroso de João A gente sabe que isso é uma grande mentira Mas o livro ali é verdadeiro Ele fala a respeito dessas estrelas, dessas constelações Ele dá nome delas Ele dá posições Aonde é que elas estão Como elas estão E aonde é que nós estamos Quando ele fala ali A respeito da criação do homem Da raça humana, do homem perfeito Entendeu, pessoal? Então, quando o nosso pai diz ali A respeito de que nós Quando foi perguntado pra ele A respeito do fim do tempo Dos tempos Ele diz que nós tínhamos que observar O que está acontecendo ao nosso redor E que é pra nós ficar bem atentos Pra que ninguém nos enganasse Então tem muita pessoa aí Nas redes sociais Que estão acompanhando essas pessoas A estrela que é dito ali As estrelas que estão acima de nós São as mesmas estrelas Que a Escritura nos diz Que quando esse arconte-chefe Ele sai dali Ele arrasta com ele Multidões de estrelas E essas estrelas Foi ele que criou Então os apóstolos de João Pra quem está aí Seguindo esse canal E achando que isso é verdade É só você olhar lá Inclusive o nosso pai Nos apóstolos de João Ele fala que ele contemplou O universo desses demônios Desses demônios E você que ali Ele fala de doze salões De doze tribo Dando nome a elas Fazendo origem Até mesmo aos odíquos Aos horóscos Que a gente vê aí E quando você pega Os apóstolos de João Ele fala E dá nome A essas estrelas Rosto a essas estrelas Fala de sete autoridades De sete poderes Que se uniu ali E foi por causa Dessas sete autoridades De sete poderes Que esse arconte-chefe Ele começa a criar Todas as coisas do universo Entendeu? Porque o nosso pai verdadeiro O que contemplou O fim desse universo Ele é muito mais do que isso E ele não tem nome Então aonde você vê nome De Exua De Alsa De Arrúxua De Arrúxua O mais conhecido De todos O mundo todo De Jesus Cristo Que é o Deus Desse século Você precisa Sair fora Aonde se envolve Dinheiro Principalmente dinheiro Aonde se envolve Oração em conjunto Falando de nomes Aonde se envolve O nome de Israel O nome de judeus Da ONU Você precisa Sair fora Porque nada Que é bom Vem dessas pessoas Essa religião Que aprisionou Pessoas Ao longo De todos esses anos Sabe Dentro dessa matriz Dessa ilusão Dessa grande mentira Então a gente faz Esse vídeo Esse apelo Essa alerta Para que as pessoas Saia fora Desses enganos Tudo que envolve Nomes Do Salvador Quem é que aparece No deserto Lá para Abraão Aparece para Jacó No deserto Quem é que luta Com Jacó O Deus dos sacrifícios O Deus das mortes O Deus que pede Sacrifício de bode De carneiro Sacrifício de bois Sacrifício até De humanos De primogênito Entendeu? Esse Deus se enganou Ali Sabe Todas as pessoas Até João Batista Pega aí Os apóxicos Na verdade Você vai ver Todas as tribos De Israel Todos os profetas De Israel Eles contaram Mentira Foram os pais Que falaram Até agora Quem morreu na cruz Não foi o nosso pai Foi um outro substituto Entendeu? Então nós sabemos Que nós temos Dentro de nós Também Esse DNA Desses anjos Que estão aí Porque foi ele Que nos criou Mas Nós temos Também dentro de nós Uma parte Que você precisa Examinar A escritura Com atenção Porque você vai ver Que foi dado Para o primeiro homem Uma coisa Chamada vida Que era uma coisa luminosa Porque quando eles Criaram esse homem O homem Ele 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 tinha nele Uma luz E a sua inteligência O seu raciocínio Era muito mais do que a deles Eles ficaram com inveja E trouxeram eles Para essa matéria aqui Para essa terra Que é a parte mais baixa Aonde nós estamos Aqui nesse esquecimento Criaram um espírito Falsificado E começaram a fazer Cópia da humanidade Entendeu? Eu muito cego Estou falando Para vocês aqui Então quando você olha Para o céu Você olha para a lua Você olha para o sol Tudo isso pertence A esse universo Que é aí Desse rei Que é conhecido Como maligno Ou que está Enganando as pessoas Que está escrito No livro do Apocalipse O que morreu E reviveu E que recebeu A chaga mortal E que toda a terra Adora o seu nome E nós também Temos E nós Essa 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 mesclagem Mas temos Ainda Uma salvação Que é a luz Porque o nome Será revelado Para aqueles Que estão aqui E que está Fora da matrix Então não existe Ainda um nome Não existe Um nome Verdadeiro E quando você Examine o seu Você vai ver Isso aí Quem é aquele nome Que está escrito lá Porque aquele nome Está lá Daquele jeito Quem é É o nome dele Escrito na sua língua Perfeita Língua que ninguém Nunca ouviu falar Ninguém nunca conhece Ninguém nunca ouviu E nunca Viu Não conhece Isso é muito sério Isso é coisa Que eu estou falando Para vocês aqui Para quem está aí Sabe Ligado aí Naquilo que nosso pai Fala que tem que estar Ligado o tempo todo Né Em espírito e verdade Porque os verdadeiros Adoradores Eles estariam Dessa maneira Não era para adorar Em Jerusalém Em tempo Em lugar nenhum Sabe E que ninguém Viveu antes dele Para dar para ir Um nome Então a gente Defendia essas Coisas de nome Mas agora Hoje em dia Voltamos atrás Sabemos que o nome Foi apresentado E que ele contém Os cinco sons Assim que a gente Defende aí Que está na raiz Da fala humana E no começo De todos os sons Mas Não é Falado Não é Pronunciado Porque esse nome É o nome É o segredo Né Aí Do invisível É dito nos apócolas A respeito disso aí É o segredo Do invisível Que será Pronunciado Será revelado Para aqueles Que estão fora da matrícula No momento certo Na hora certa Então nada Que você olha para o céu Nada que está ligado A essas estrelas Ligado a esses planetas Ligado a esses Esse ser celestial Não é De verdade Nosso Pai contemplou O fim Do universo Desses demônios Desses anjos caídos E esse canal mentiroso Canal Yeshua De um judeu da onda De um judeu Que se diz Judeu de Israel Israel que é de 148 Porque o verdadeiro povo Estava aqui No Brasil É por isso que vai fazer A Copa de 2025 Aqui Na Em Belém É por isso que eles brigam Por causa da Amazônia O tempo todo E essa luta Desesperada Daquilo que está ligado No céu Ligado aqui na terra Sabemos que são esses demônios Que estão nos espiando O tempo todo Sempre nos vendo Sempre nos Núvidos de testemunha Diz a lei da escritura Estamos rodeados por ela Porque elas estão acima de nós Entendeu pessoal Então fique atento Não deixe que ninguém nos engane Mais ainda Do que você já foi enganado Até nos dias de hoje Um forte abraço A todos vocês no canal Fiquem aí Firme E atentos A essas mentiras Esses enganos Que as pessoas Estão passando para vocês E saem fora da Matrix Enquanto é tempo Valeu pessoal Um abraço